O prefeito de Londrina, Alexandre Quinefe, quer assumir a duplicação da PR-445. O pedido foi encaminhado ao governo do Paraná solicitando delegação de competência da estrada. A repórter Larissa Trevisan está com o prefeito e tem todas as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos. Essa duplicação de 67 quilômetros custaria cerca de 200 milhões de reais e estaria pronta em três anos. O prefeito Alexandre Quinefe já disse que não quer parcerias privadas, portanto, a rodovia deve ser pedagiada. Ele está aqui conosco porque quando a gente fala em pedágio, a população já fica de cabelo em pé. E ele vai explicar pra gente... Boa tarde, prefeito. Muito obrigada. Como é que vai funcionar? Qual é o modelo dessa obra? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, primeiro, que é muito importante, ninguém vai tirar dinheiro do caixa da prefeitura pra deixar de fazer o que tem que ser feito pra investir nessa duplicação. São recursos de outra fonte e, o mais importante, que vão ser pagos através da própria arrecadação do pedágio municipal, com preços acessíveis, que só será instalada a partir da duplicação. É muito importante que, pelo nosso cálculo, mesmo tendo um pedágio bem barato, a gente consegue pagar o financiamento aí num prazo de 12 anos e depois começa a receber recursos pra investir na própria cidade. Então, é uma modelagem muito interessante, que parece viável nesse momento. Nós vamos aprimorar os estudos, se o governo do estado der a carta branca e entender como nós entendemos que seja possível essa parceria, esse caminho, e a partir daí fazer projeto, aprovar lei na Assembleia, na Câmara Municipal, e promover essa duplicação, que é uma demanda da cidade, que vai resolver um problema de vidas que nós perdemos nessa estrada. E mais do que isso, vai criar um novo eixo de desenvolvimento pra Londrina, que está ficando isolada da ligação com Curitiba, com os portos, com o interior do Paraná. É uma iniciativa inédita, né? É, não existe similaridade no país. O que aconteceu no passado foi que o governo federal cedeu ao governo dos estados as estradas federais pra que os estados administrassem. O governo do Paraná optou por terceirizar pra iniciativa privada e nós estamos pensando de outra forma, pegar essa estrada do Paraná, em vez de repassar pra iniciativa privada, o próprio município administrar. E assim ter uma receita acessória pra ajudar a ter uma cidade melhor. Prefeito, como é que fica a questão Tamarana, Mauá, que são cidades pelas quais a rodovia passa, né? É, no finalzinho, né, da Londrina Mauá, nós temos aí um trecho de Tamarana e Mauá. Mas, sob a nossa análise legal, é apenas a anuência desses municípios propicia, possibilita a duplicação sem problema nenhum. O que que falta agora pra que essa obra seja iniciada? Não, tem que primeiro ver se há o mesmo entendimento jurídico por parte do governo do estado e a intenção também, né, de fazer esse caminho. Havendo esse ok por parte do governo, daí nós vamos aprovar uma lei na Assembleia Legislativa, ou propor, né, é necessário aprovar uma lei lá, aqui na Câmara de Vereadores, contratar um financiamento, né, e é bom a população saber, nós temos capacidade de contratar financiamento, as contas públicas estão equilibradas, e a partir daí, desenvolver projeto, licitar, implementar obra, e só depois de finalizada, aí, o nosso sapracinho de pedágio municipal, com recursos entrando para o próprio município e não indo embora da nossa cidade. Muito obrigada pela participação, prefeito. Larissa Trevisan, para o Jornal Tarobá. Larissa Trevisan, para o Jornal Tarobá.